Fala sério, bolo de cenoura é um clássico, né? Fofinho, com aquela cobertura de chocolate que fica craquelada. Olha, mesmo assim, tem gente que sofre pra preparar e ele vira um drama culinário. Então, dá uma olhada no passo a passo pra você nunca mais errar. Olha essa perfeição! Bom, pro bolo dar certo, o primeiro passo é pré-aquecer o forno a 180 graus. Depois, precisa untar uma forma de 20 por 30 centímetros com uma camada uniforme de manteiga e polvilhar com farinha. Ou, se depois você quiser desenformar o bolo de cenoura, pode untar com manteiga, colocar papel manteiga e untar de novo. Pra tigela, vão duas xícaras de farinha de trigo e uma pitada de sal. Eu vou deixar pra misturar o fermento no último minuto, porque eu quero que você grave bem essa informação. Misturou o fermento com os líquidos, o bolo tem que ir pro forno. Hora da cenoura, a estrela! São três cenouras médias e precisa descascar e cortar em rodelas. Foi a cenoura, vai uma xícara de óleo e quatro ovos. Quebra um de cada vez, hein? Por último, vai uma xícara e meia de açúcar. E agora, tem que bater bem por uns cinco minutos, até a mistura ficar bem uniforme. Olha, pra misturar a farinha, tem que ser à mão e aos poucos. Vai peneirando, misturando com o batedor, mas só até incorporar. Tudo pronto pro fermento. Uma colher de sopa. Misturou rapidinho, manda pra forma. Agora são 45 minutos, assando no forno que já tá pré-aquecido. Palito tá limpo? Pode tirar do forno. O bolo vai amornar e a gente vai pra calda. Pra panela, vai meia xícara de chocolate em pó, um terço de xícara de açúcar, uma colher de sopa de manteiga e um terço de xícara de água. Fogo médio e pra mexer, vamos de batedor de arame. E vai mexendo até ferver. Deu tempo, desliga o fogo, mas continua mexendo pra amornar por mais dois minutos. Só troca o batedor pela espátula, porque isso facilita. Nesse tempo, a calda vai engrossar e aí já dá pra espalhar no bolo. A calda e o bolo precisam esfriar totalmente antes de cortar, se não, a calda não vai craquelar e o bolo pode rachar. Puxou pra desenformar, hora do show! Disse esse corte, não fica uma graça! Tchau! 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 Tchau!